O que é o José Roberto Alves Santos? Meu nome é José Roberto Alves Santos, conhecido mais como Batera, né? Desde os 18 anos que eu invento de tocar bateria, né? Fiz uma bateria de latinha, latinha, botei as peles e comecei por ali escutando o raio porque na época lá onde a gente morava não tinha energia. Quando veio chegar a gente já tava morando aqui na rua, mas mesmo assim à noite eu tinha aquele tempinho de fazer alguns toques, né? Porque na época era muito difícil, não tinha videoaula. Hoje em dia tá mais avançado, tem as videoaulas, mas aí devido o tempo que eu trabalho também aí o meu tempo é pouco, mas mesmo assim o tempo que eu tenho eu tô pegando ali algumas músicas, né? Tô começando agora, faz tempo que eu mexo querendo tocar, mas tô começando agora a tocar mais no grupo que tem aqui o trio Forro Pegado, e tô tentando por aí, né? Até no dia que der certo, e não faltam as festinhas da gente a gente sempre toca, graças a Deus esse mês tem festa pra nós, o outro também, e vai aparecendo é que nem diz o ditado, não dá pra pessoa arrumar as coisas, mas dá pra arrumar o açúcar e o café e estamos por aí. E quando eu comecei a tocar mais uma coisinha foi que eu consegui arrumar um dinheirinho e comprar uma bateria profissional. Justamente essa daqui eu comprei pra pagar de três vezes, né? E daí pra lá sempre eu toco, que nem eu disse aqui, esse é o primeiro grupo que eu toco com os meninos aqui e vou tentar aprender mais pra poder fazer festa por aí, né? Como na época, uma pessoa que eu inspirei muito nele, acho que todos os bateria que se inspirou nele até hoje é o Carlinhos Papalego, que foi assim uma referência pra todos os bateria, na época, na época só dava ele, né? Aí eu comecei a seguir aquilo dali, tô tentando aprender mais, estudar o tempo que eu tenho porque o meu tempo é pouco e às vezes a gente tá tocando por aí, tem vezes que preciso de trabalhar, tocar e vamos levando por aí a vida. Mas até agora, graças a Deus, tá dando certo, pretendo aprender mais ainda. Música 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 Música